Bem amigos, agora estamos em São Paulo, no Baile do Advogado, ou a Beca Asp, comemorando o Dia do Advogado. Vocês vão ficar com algumas entrevistas que vão ser exibidas como primeira parte de um programa especial que vai ter continuidade nas próximas semanas. Acompanhe. Acompanhe. Mais uma vez presente aqui em São Paulo, o Baile do Advogado. Ele que efetivamente tem um controle rigoroso com as finanças da OAB, faz questão dessa parte. A matemática é com o selinho, é o respeito pelo dinheiro do advogado. Bem-vindo mais uma vez ao Direito de Cidadania. Só que hoje você está com uma camisa meio branca, mas destaca essa gravata palmeirense que você é São Paulino e não pode. Com satisfação, mais uma vez, no Baile do Advogado, uma festa a benefício dos advogados e da advogada. A economia é feita, o esporte é saúde, o lazer, o entretenimento é saúde. A cada ano o baile melhora. Estamos nesta festa malhavirosa. Agradecemos a presença do Walter e da imprensa Santista e da Baixada. A cada ano repetimos, o baile será melhor que o anterior. Parabéns aos advogados e advogadas. O futebol vem sendo cada vez mais uma questão de amador quase profissional, né? E o surf também na Baixada, o sucesso, né, Celinho? Um campeonato bem organizado, disputado. Os participantes são quase profissionais, né? Tudo que nós fazemos na Casa P.O.A.B., o advogado comparece e participa. As atividades esportivas são cada vez mais intensas. Desde o futebol, corrida, passeio ciclístico, o surf, muito competitivo, com muita técnica, vôlei feminino, vôlei masculino, o xadrez. Repetimos, estão de parabéns os advogados e as advogadas. A Caspio AB leva saúde preventiva a todos. Célio, cada vez que a gente vai conversando, a gente aprende mais do Célio. Foi esportista, continua esportista. E eu estava vendo lá com a esposa lá, o Célio também gosta de dançar. Quer dizer, esse é o teu diferencial. Quer dizer, tristeza e corpo realmente parado não é do Célio, né? É motivação, movimento, que é para o advogado aguentar o dia a dia dos fóruns e do trabalho lá na Caspio. A batalha é muito grande, é árdua, mas é isso. Hoje já jogamos futebol no campeonato dos veteraníssimos, passamos aqui no salão para ver se estava tudo em ordem, por volta de 5 horas da tarde e agora aqui estamos, dançando e participando. É assim que o advogado deve ser, participativo. O esporte, o lazer e o treinamento é saúde. A vida não é só trabalho. Precisamos trabalhar, mas precisamos também cuidar da outra parte. Obrigado, viu, Célio? Parabéns pelo baile, viu? Obrigado mais uma vez pela participação ao Walter e à sua imprensa da Baixada Santista. Bem, amigos, estamos em São Paulo, o bairro do advogado, comemoração do dia do advogado. Mais uma vez o dia de Estadania presente. E recebendo com muita honra ele que organiza o Vintucar OAB e os demais diretores, Fábio Romeu Canton Filho, presidente da Caspi, bem-vindo mais uma vez ao Direito de Estadania. Obrigado, Walter, por mais essa oportunidade, participar do seu programa, como você disse, Direito de Estadania, que faz grande sucesso em São Paulo, especialmente em Santos, na Baixada Santista. Canton, eu acho que até para vocês mesmos surpreendeu o mês de agosto com a venda dos livros. Eu estava lá gravando no primeiro dia da promoção, foi uma venda maior do que o ano passado inteiro. Quer dizer, uma coisa assustadora, vocês estavam preparados, mas acho que surpreendeu, né? É, esse mês, mês de agosto, que é um mês repleto de eventos, festas, como hoje, o baile tradicional, o baile do advogado. Mas você falou, bem, a promoção dos livros, 50% de desconto. Só no primeiro dia nós vendemos 12.500 livros. Nós devemos chegar a perto de 100 mil livros até o final do mês. Já vendemos hoje mais de 60 mil volumes, o que mostra o interesse do advogado em adquirir obras jurídicas, em melhorar o seu conhecimento, enfim. Tudo isso é um benefício do advogado, para o advogado, que a casa proporciona a partir da unidade que ele paga. Antônio, quando eu estive presente na sua posse, na sua solenidade que eu gravei, eu verifiquei que vocês, com os demais diretores, estavam preocupados com a crise que o Brasil enfrenta. Mas vocês conseguiram superar, tanto que o baile está um sucesso. Efetivamente, as empresas entenderam que o advogado é um cliente em potencial, e vendendo barato, o advogado compra, né? Não tem dúvida, a gente tem feito isso em todas as parcerias, nas nossas livrarias, nas farmácias, enfim. O advogado é um consumidor em potencial, e a gente procura, no campo assistencial, ajudar o advogado em tudo aquilo que a gente pode. Outra coisa, Canton, é essa questão de gravar lá em São Paulo, a gente verifica os colegas falando a felicidade e a alegria de ver outros livros que não os meios só jurídicos. Pessoas que compram livros para escola, infantis, quer dizer, as pessoas gostaram dessa ideia. Quer dizer, abriu um leque, efetivamente, que o advogado não tinha no passado. É verdade, isso foi uma novidade já na gestão passada, colocamos a literatura infantil, literatura estrangeira, literatura em geral, os livros escolares, didáticos, a preço de custo. É mais um grande benefício para o advogado. Às vezes tem dificuldade de comprar o livro para o filho estudar, e na casa paga muito menos. Eu sempre faço pesquisa de preço, a gente tem permanentemente pesquisa de preço, e os da casa realmente são muito vantajosos para o advogado. Olha, a gente sempre fala dos remédios genéricos, mas hoje eu vou falar de uma outra questão. Eu gravei com alguns advogados, Cantão, e a gente vê a sinceridade e a alegria dos colegas de às vezes cuidar da saúde pela primeira vez, quando vocês fazem essas questões nas regionais, nos encontros de presidentes, com a prevenção de diabetes, glicemia, colegas falando honestamente, olha, comecei a cuidar da minha saúde, verifiquei que eu estava com problema de saúde, me tratei e cobrei, graças à Caspi. Acho que isso que é gostoso, né, Cantão? Não tem dúvida que a gente procura fazer uma prestação de serviço, conscientizar o advogado da importância de tratar da questão saúde de forma preventiva, evitar a doença e não tratar a doença. E a gente está presente em todos os grandes eventos, no estado todo de São Paulo, a gente faz as nossas campanhas de saúde de forma descentralizada, não só na capital, mas no interior do estado todo também. Esse ano vacinamos mais de 35 mil advogados contra a gripe, enfim, é o que a gente procura fazer, levar a saúde mais de perto para o advogado, nesse sistema de prevenção. A advocacia tem respondido e isso é muito bom, que é o que a gente pretende fazer, cuidar do advogado. O baile sempre é aquela ansiedade, né, da organização, o Celinho que cuida tão bem, mas na hora que efetivamente a gente verifica o salão lotado, convites esgotados há um mês atrás, quer dizer, dá uma sensação de realmente da tarefa realizada, né, Cantão? Não tem dúvida, é um grande evento, uma festa para 5 mil advogados, só hoje aqui nós temos mais de 80 funcionários da Caspi e da OAB envolvidos na organização, enfim, estão todos de parabéns à organização da Caspi, da OAB, por essa grande festa que é a grande festa da advocacia, comemorada no dia 11 de agosto. Cantão, eu sei que o teu prazer, o teu lazer é o São Paulo Futebol Clube. O pessoal fica falando bobagem, mas chega na hora do vamos ver, fica puxando o teu saco. Eu detesto puxar saco. Aproveitando a oportunidade, eu gravei no Cícero Pompeu de Toreiro, no Morumbi, e passei por lá na loja, e vendo algumas coisas, Cantão, eu aproveitei para trazer o chuveiro de São Paulo para você, tá certo? Esse é o Amaro, obrigado pela gentileza, gostei muito, todo mundo sabe que eu sou São Paulino fanático, que não está numa fase muito boa, mas vai superar, nós ainda vamos disputar o título desse campeonato. Obrigado, Walter, pela gentileza, aqui ó, São Paulo Futebol Clube, o maior time de futebol da história do Brasil. Olha, aquele estádio, realmente, é um exemplo, realmente, deveria estar incluído na Copa do Mundo, que é um exemplo de organização, é um trabalho constante de manutenção, como é a Carraspe. Eu gostei, não conhecia, vou levar meu filho para ver um jogo, que é uma coisa maravilhosa. Quem vem a São Paulo, deve conhecer o Morumbi, porque é uma das áreas de, realmente, lazer, de, realmente, turismo da capital. Não tem dúvida. Obrigado, Walter, obrigado pela gentileza, fiquei muito contente, sou São Paulo no Fanático, como você sabe, obrigado pela gentileza, obrigado por essa oportunidade de falar mais uma vez para os seus telespectadores. Bem, amigos, gostaram da primeira parte do baile do advogado Carraspe OAB? Nas próximas semanas, estaremos colocando mais entrevistas inéditas e exclusivas. O programa de hoje fica por aqui. Você já sabe, temos um novo encontro na semana que vem, e se você não assistiu o programa ou parte dele, pode ver na internet ou nas reprises. O programa de Direito e Cidadania é feito assim, com carinho para vocês e sem juridiquês. Até a próxima semana. E eu quero que você conhece, baby. E o Direito e Cidadania esteve lá para fazer a cobertura do evento. Fique ligado nos próximos programas. E o Direito e Cidadania esteve lá para fazer a cobertura do evento. E o Direito e Cidadania esteve lá para fazer a cobertura do evento. E o Direito e Cidadania esteve lá para fazer a cobertura do evento. E o Direito e Cidadania esteve lá para fazer a cobertura do evento. E o Direito e Cidadania esteve lá para fazer a cobertura do evento. E o Direito e Cidadania esteve lá para fazer a cobertura do evento. E o Direito e Cidadania esteve lá para fazer a cobertura do evento. E o Direito e Cidadania esteve lá para fazer a cobertura do evento. E o Direito e Cidadania esteve lá para fazer a cobertura do evento. E o Direito e Cidadania esteve lá para fazer a cobertura do evento. E o Direito e Cidadania esteve lá para fazer a cobertura do evento. E o Direito e Cidadania esteve lá para fazer a cobertura do evento. E o Direito e Cidadania esteve lá para fazer a cobertura do evento. E o Direito e Cidadania esteve lá para fazer a cobertura do evento. E o Direito e Cidadania esteve lá para fazer a cobertura do evento.